Olá pessoal, pessoal agora eu vou dar uma lavada nesse banheiro né que já tá sujo de novo né que eu lavei, vai um dia que eu lave esse banheiro tá gente, que é que eu tô na casa da minha mãe né aí como ela tá viajando como eu falei né, eu tô lá em cá né, aí esses dias eu não vim lavar esse banheiro eu vou lavar hoje de novo, já tem sujeirinho ali ó, vou varrer né e vou dar uma lavada nele tá gente esse simples banheiro aqui tá bom, vou dar uma lavadinha aqui ó, dá uma lavadinha nele aqui que faz dia que eu lavei né eu vou lavar ele hoje, porque aqui eu vou ir na casa da minha mãe e da gente aí minha mãe não está aqui no momento, como eu falei pra vocês né, que ela tá viajando aí eu vou sempre aqui da lavada né, na casa dela, vou passar dias aqui, aí eu passo uns dias aqui, passo outro dia lá, passo atrás e assim vai né e eu também aqui do alaçoe do alaçoe, do alaçan, esse dia eu vou começar, esse dia eu vou começar de novo tá gente Eu já coloquei aqui, ó Também coloquei aqui, tá, gente? Vou lavar aqui Antes de eu vou começar a já dar a limpar De novo na casa aqui Já está precisado De uma caixinha De novo Na casa, né? Virar a cama Se você escutar um barulhozinho ali, gente É barulho da máquina Daí você é pra lavar E vim dar pra banheiro Eu esperei Eu tenho que esfriar um pouco Porque tava muito quente Aí Esse barulho aqui é muito quente Pra lavar ele Tem que ter muita coragem A janelinha dele é Muito pequenininha, tá, gente? Aí tá um calor Apesar que banheiro todo vai ficar calor Só que a gente tá com o máximo Então eu vou pegar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então você nunca deve ficar no banheiro, nunca deve ficar com ele aberto, pode ser usar ele, tá, porque as baquiférias voam, tá, no banheiro vocês sabem como é que é, né, não é que você cuide dele, mas existe sempre bactérias, certo? Aí o certo é assim, você usar o banheiro, tampar e dar descarga, se for xixi ou qualquer coisa parecida, né, você tem que dar descarga com ele fechado, aí hoje como eu te falei pra vocês, dê e fecha aberta, porque tava limpo, tá, gente? Tá, isso aí, agora eu vou botar o telefone pro outro lado, pra eu já enxergar esse outro lado de cá, tá, gente? Então, gente, aí agora eu vou enxergar aquele lado ali, certo? Aí depois é que eu vou enxergar, vou enxergar tudo de uma vez, né, deixar pra enxergar de uma vez, eu fui dar uma olhadinha ali na máquina também, mas ela não liberou ainda, tudo bem, né, aí tirei o óculos da gente, porque meu óculos tá caindo, vou mandar apertar ele, ele estava incomodando, Aí eu volto sem óculos da agora, tá? Eu enxergo ainda, tá, gente? Dá pra enxergar. É porque coisa pequena eu enxergo com óculos, né? Então, eu já uso óculos direto, certo, gente? Mas, calma aí, dá pra acabar sem óculos, porque tá me perturbando o óculos, o óculos tá caindo. Aí tá me deixando até cozinha. Então, gente, aí, né, é só você, gente, que se estrela, tá, meu canal, mochinha de crema, e o sabedoria de crema, eu também vou continuar com ele, tá, gente? Tá puxado, mas, eu não quero abadalar ele, não, porque eu gosto muito dele também, né, e gosto desse também, né? Só que o trabalho desse aqui é mais, né, mais trabalhoso, o outro é mais leve. O outro é mais leve. O outro é mais leve. Então, gente, tá aí, né? Aí eu peço a vocês, assim, como eu tava falando, né, gente? Se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu joinha, tá, gente? É muito importante se inscrever, comentar. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.